Tá gravando, tchau! Pessoal Paulo Patel falou sobre núcleo Certo? O núcleo é o celular E aí, ó, o que é o núcleo? Imagina que isso aqui é uma célula E aí, ó Quem é o nome dessa parte de folha aqui? É a parte do celular É Quase! Vai ser lá só em alguns Mas, em geral, é a membrana Membrana plasmática Pronto A parte de dentro É escrito a plasma E aí, tem esse legalzinho Vem aqui, ó, o quê? O núcleo, o núcleo, pronto O núcleo É onde acontece a mágica da célula O núcleo, ele comanda tudo Ah, pra que você faça isso, isso e isso É que você faça Enfim, a célula faz o quê, ó? Núcleo e a moda Certo? Um dia, vocês e eu Formam de uma única Celulazinha Chamada Segura Como é que surge o segura? Vocês sabem? Não Um dia Um dia, você foi metade do seu pai E metade da sua mãe Qual é um dia? Um dia, você foi metade do seu pai E metade móvel E aí, quando a gente Junta os dois A gente tem a tecundação E aí Aí quando tem a tecundação O pai de vocês, a mãe A minha mãe e meu pai O que fizeram? Pra vocês E aí, juntou o corpo Formou uma única célula Eram duas células, né? O espermatozólogo Vocês viram Como era uma única célula Vocês já pararam pra pensar Como é que uma única célula Virou trilhões assim de células É muito doido É muito doido, né? É muito doido Pois é Pra isso acontecer A gente tem que ter um negócio chamado Divisão celular Ok? Existem dois tipos de divisões celulares São dois tipos, ó A mitose e a meiose Mitose é o processo de divisão celular Que constrói a gente Serve pra isso Meiose, vocês vão ver É só pra produção de cametas No homem, sermatozoide Mas no meiose Pronto Meiose é a produção de cametas E mitose Constrói o nosso corpo todinho O seu cabelo É uma alheia de células Enfim Seu corpo inteiro Seu barriga Seu braço Seus ossos E tudo tem o quê? Células E essas elas precisam de se multiplicar E aí acontece Que é a mitose Ok? Ó Uma célula aqui Elas se dividem por duas Essas duas Essa aqui continua viva, tá? Aí essa aqui mais duas, mais duas E mais duas E aí essas duas aqui dividem mais duas Duas aqui, duas aqui Bom A partir de uma célula eu já tenho Uma, duas, três, oito células E aí essas duas você divide em mais duas, mais duas, mais duas, mais duas Que assim até chegar a trilhões Ok? Isso é mitose É isso daqui É a mitose E aí ó Mitose, multiplicação das células, né? E quando o C Ele é unicelular Uma base de célula por exemplo Entrou uma simples Bactéria no seu corpo Ela começou a ser mitose Que foi uma mitose Pra ela é um tipo de quê? De reprodução Entendi Você quer uma bactéria Vamos com o outro É só se multiplicar Aí daqui um pouco Você está contaminado De bactérias Entendido Esse negócio da mitose? Então Aquele único ciclo Que dizia Que é o único célula Que vocês foram Virou esse Maranhado aí ó Esse negócio Que vocês estão Pelo nome aí Você vai O Guilherme O Davi A plena São Maranhados que são Ok? Qualquer pedaço seu Quando você se corta Passa algum tempo Cicatriza né? Aconteceu o quê? Deu um monte de célula Que começaram a se multiplicar Vou explicar E recumprir o quê? A pele Não é essa que funciona? É isso Custose, pronto Só que aí pessoal Pra acontecer Essa divisão celular Deu um monte de catarela Pra acontecer Um monte de etapas Não é só pegar a célula Dividendo com duas Não Não é assim Se eu pegar a menina Cortar ela ao meio Ela fica Um morro e trem Não é assim que funciona? Não posso fazer assim Só pegar e cortar Acabou Não Preciso ter nutrientes Preciso criar Algo dentro da célula Algo dentro da célula É o período mais longo de qualquer Do que a célula Porque ele tem uma parte de uma DG Ou ESG2 Certo? E aí Tem um alto consumo de energia Ou atividade Celular muito grande nesse período Ó Uma célula Um outro ponto aqui é só o núcleo, tá? Somente o núcleo O núcleo é o pessoal Ele é cheio de DNA Esse material elétrico Certo? Esse DNA Quando ele tá associado a uma proteína Chamada Istona ele forma um negócio que tem essa variaça aqui, vocês lembram que é? ou assim, lembra o nome? também falou, hein? é cromossomo então isso aqui está cheio de filamentos de DNA aqui, cromossomo, cromossomo e aí o ser humano, ele tem 23 pares de cromossomos, ou 46 23 pares ou 46 cromossomos ok, dentro do núcleo está lá um par, outro par, outro par até completar aqui em 46, até completar 23 pares, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 é, um par, o seu par de tênis é quantos sapatos? dois um par significa dois, certo? um par de pessoas um par de tênis é quantos sapatos? ok? e aí ó, faz aqui 23 pronto, 23 pares, eu pensei e tudo aqui está dentro do núcleo ok, já entendei nessa parte, pronto? ok, já entendei dentro do núcleo, cromossomo dentro do núcleo vamos supor que o DNA é esse aqui nessa fase vinha aqui ó, intérpase que é anti-garnitão na intérpase, acontece esse núcleo ele cria outro DNA dentro dele é como se a milena criasse outro DNA dentro dela entendeu isso? o DNA tem outro DNA dentro dele ok? só que tem uma milena dentro da milena só que para ela sair, tem todo um processo o pessoal fala, ei vem cá, não fichava não ok? primeira milena que tem outro DNA dentro o DNA fica duplicado aqui dentro aí pronto, vamos começar a mitose aí tem quatro nomes quatro etapas a primeira é a prófase a segunda é a metáfase a terceira é a anáfase e a última é a telófase e a última é a telófase vamos lá para o que vai acontecer isso na prófase o DNA está todo é duplicado pessoal, quem que vocês acham que é essa palavra condensação? oi? alguma coisa condensada pode ser duas coisas condensação pode ser o vapor que virou líquido quando você abre a panela que está no fogo não tampa quando você pega a tampa de uma panela que está lá com água mas você abre então vamos dar uma olhada o vapor de água virou líquido ali novamente ele condensou só que condensação também pode ser aglomerável se eu pegar todos vocês e juntar todo mundo eu digo, olha, eles estão condensados só que vocês estão espalhados vão estar condensados ok? leite condensado ele é mais grupo que o leite normal? é então, condensado junta certo? na prófase, que é o começo da mitose, aquela separação a gente já tem aqui duas milenas juntas certo? só que ele fala só que ele fala que é a compensação da cromatina a cromatina é o nome do DNA que ele vai ter quando ele está já nesse processo mitose é o nome só então, o cromopose e tudo aí, ó que estão bem juntinhos, ó certo? todo mundo bem junto aqui certo? e aí ele fala que o DNA já foi duplicado, né? na intérprete porque é o fluente da mitose e aí, rompa a carioteca a pessoa carioteca desenha de novo aquela célula carioteca é o que circula aqui, o que protege o núcleo e ele vê o óleo do cunhado e ele fala que tinha o rompimento da carioteca a carioteca aqui, ó se quebrou eu não tenho mais carioteca está todo mundo condensado lá, ó pronto primeira parte é isso junta todo mundo vamos para a carioteca se a gente tem a própria a metáfora os cromossomos na região do meio condensação máxima pessoal o que seria a região do meio aqui? ou então é... você lembra que é o ecuador? linha do ecuador? se eu abraçar uma linha você queria o ecuador, né? desse jeito ele fala a região ecuatorial então a carioteca explodiu que era o que protegia o núcleo e aí baixei para uma forma aqui, ó a região do meio ele explodia, eles foram tudo para a região do meio isso aconteceu e aí a gente chama essa fase de metáfora certo? primeiro prófase está todo mundo junto vamos para a carioteca assim como na metáfora todo mundo que tem um cromossomo que está lá no meio do núcleo vai dar para a região do ecuador ok? segunda parte terceira parte anáfase o que é anáfase? as cromatizes se separam e vão para os polos os cromátides é a união dos cromossomos bom se nós, seres humanos temos 46 cromossomos quando ocorre a duplicação do DNA a gente tem quantos agora? 96 96 dois? é, quando a gente tem mais 26 somos dois nesse ponto aqui tem 92 cromossomos isso está errado não pode ser não existe isso aqui ó tem 92 cromossomos não pode o que é que vai acontecer? é está vendo que são x? vou colocar só um traço para cá são cromossomos entre os x que separaram x vem assim ó eu vou pegar esse isso daqui e colocar para um lado e esse outro aqui ó colocar para o outro ok? ó fiz isso tirei ele do meio e separei não bateu para cá não bateu para cá pronto é isso que acontece na anáfase ó as cromátides se separam e vão para os polos pronto aqui eu tenho 46 cromossomos aqui eu tenho 46 cromossomos e aqui eu tenho 46 cromossomos é isso que está acontecendo aqui ó e aí na telófase aí tudo se quebra e pronto tá bom aí os cromossomos cheios aos polos né ó chegaram aqui o nucleo e carioteca se refazem enfim todo aqui já há uma formaçãozinha da célula e aqui também há e depois ela se de fica parece que é isso ó vocês sabem o que é o que é? sim pois é as polas tudo enfim aqui ó já temos uma célula duas células falofadas só falta o que? elas se romperam e vão lá para um lado e vão lá para o outro pronto aí esse momento da quebra a gente chama de citocimédia que é, isso aqui se espalha, quebra, que é o difuso, e o citoplasma se divide. O citoplasma vai se dividir, vem uma célula para cá e vem outra para cá. Pessoal, é um pouco confuso, mas dá para entender. Para lembrar que tem uma fase da mitose, que é uma intérprete, que é uma cora duplicação do filial, e aí depois vem a prófase da mitose, que a gente está todo mundo junto, vamos para cair a festa, depois tem a metáfora, os cromofãos vão lá para o meio, está todo mundo junto, e na anáfase eles se separam, a cromofão fica do outro lado. Na telófase ocorre a quebra e pronto, aí toma a célula. Ok, é isso aqui que é uma mitose. E aí a todo momento acontece com o corpo de vocês. Ok? Pronto, deixa eu dar aula rapidinho, o tempo é curto hoje pessoal.